Catirina 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 Manda você Que você só tem 3 dias pra viver Que você só tem 3 dias pra viver Abre o olho Se não já era Acontece quando a gente não espera Catirina avisa sempre acontece Guarde bem e vê se você não esquece Catirina É igual capi navalha Onde bate não deixa falha Catirina eu digo É a morte daquele que Zome não dá sorte Catirina eu digo é a morte Daquele que zome não dá sorte Catirina mandou dizer pra você Catirina mandou dizer Catirina mandou dizer Catirina mandou dizer pra você Catirina mandou dizer Catirina mandou dizer pra você Catirina mandou dizer pra você Catirina mandou dizer pra você